Manifestações por todo o país, o Bolsonaro acabou de dar uma declaração e tem muito a ver também com essas manifestações e eu cansei hoje de receber perguntas sobre isso, o cristão. Como que a gente se posiciona diante dessas manifestações? Nós podemos nos manifestar? O vídeo de hoje é sobre isso, sobre o discurso do Bolsonaro e essas manifestações. Bora? Bora pra mais um vídeo? Curta, comente, se inscreva, bora pra mais um vídeo. Então vamos lá. Primeira coisa, nós crentes, nós podemos, nós cristãos, podemos protestar? Pelo menos pra mim que sou protestante, acho que sim, né? Protestante é aquele que protesta. E o Bolsonaro também disse que podemos nos manifestar pacificamente porque de fato isso faz parte do nosso direito. Isso é um direito natural pra falar a verdade, que o povo se manifeste quando acha que ele está sendo injustiçado. Desde que seja pacificamente, há todo um ordenamento jurídico para que o povo faça isso. E o Bolsonaro disse, os atuais movimentos populares são frutos de indignação e sentimento de injustiça com o processo eleitoral. Agora, claro, ele disse, né? As manifestações pacíficas são bem-vindas, não por ele, não. Tá na nossa lei isso aí. É permitido, na Constituição. Mas os nossos métodos não podem ser o da esquerda, que sempre prejudicam a população com invasão de propriedade, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. Que inclusive coloca até o povo contra essas manifestações. Por exemplo, eu vi aqui uma pessoa no Twitter, poxa, um parente meu estava precisando lá de um remédio, e aí por conta desse negócio atrapalhou tudo. Então assim, foi o que o Bolsonaro falou e é o que diz a nossa lei. Aqui, nós podemos nos manifestar de maneira pacífica, é livre o direito à manifestação, esse é um direito, desde que não interfira outros direitos, inclusive de outras pessoas. Então assim, se o povo acha que houve uma sucessão de golpes ao longo do processo eleitoral, não apenas agora, mas durante os últimos anos, prisão de adversários políticos, censura, se o povo acha que houve uma sucessão de golpes, surge a pergunta, manifestar-se pacificamente diante de uma sucessão de golpes, seria um golpe? Me parece que não, desde que seja uma manifestação pacífica. É interessante também no discurso do Bolsonaro, do pronunciamento do Bolsonaro, que ele nem menciona o Lula. A sensação que a gente tem é que ele não reconheceu a vitória do Lula, que ele acredita que o processo eleitoral foi injusto, mas ainda assim fará a transição, e nem foi ele que falou da transição, foi o ministro, o Ciro Nogueira. Algumas pessoas acham que isso aí significaria que o Bolsonaro tem alguma carta na manga. Olha, eu acredito que não, eu acredito que não. Mas, que fique claro, nós não podemos ser sujos como a esquerda. Segundo, manifestar-se pacificamente é um direito do povo, é um direito da população. Ora, não se manifestar porque perdeu a partida. Se o povo se manifesta porque acredita que o jogo não foi limpo. E assim, uma manifestação pacífica envia uma grande mensagem àqueles que vão assumir o poder. Olha, vocês não vão fazer mensalão, não. Se vocês fizerem, nós estaremos de olho. Então, é assim, as manifestações que surgem do próprio povo, surgiram do próprio povo, são sempre importantes. Mas, o que vocês acharam do discurso do Bolsonaro? O que vocês acharam do processo eleitoral? Se houve, vocês acharam, houve sujeira no processo eleitoral? E a gente fala aqui, então, não apenas da questão da eleição em si, do dia 30, mas, desses últimos anos, houve aí, porque a eleição começou muito antes. Houve aí uma sujeirada durante o processo eleitoral? O que vocês acham das manifestações? Eu acredito, como declarou o presidente, como declara a nossa Constituição, manifestação pacífica, ok, mas o que vocês acham? Deixa o comentário de vocês aqui. E vamos ver se amanhã eu solto um vídeo sobre isso, sobre o Lula. O Lula agora vai assumir o poder. E aí, vai ser o fim do mundo? Como é que vai ser? E o homeschooling, o pessoal preocupado? Vamos ver se amanhã a gente solta um vídeo sobre isso aí. Mas, deixe seus comentários aqui, o que vocês estão achando das manifestações, do comentário do pronunciamento do Bolsonaro, enfim, do que está acontecendo no país. Deixe aqui o seu comentário. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.